Diga aí, galera, beleza? Estou eu aqui mais uma vez com o quadro Diga aí, bombado na TV Alese. E se você tiver dúvida, zap da TV Alese, tá aqui, pode mandar porque eu vou retirar sua dúvida. E falando em dúvida, nós temos uma mensagem que foi enviada pelo senhor Renilton, porque ele tem uma dúvida sobre o que, André? Veja na tela. Professor André, como empregar estar e está? Valeu, senhor Renilton, obrigado aí por sua participação. Veja bem, estar com R e estar com acento. Muita gente confunde, sabe por quê? Porque quase ninguém pronuncia o R no final do verbo. Se a gente pronunciasse assim, estar, estar, beleza. Aí todos nós saberíamos que tem Rzinho no final. Mas como quase ninguém faz isso, e aí a dúvida fica implantada, mas eu vou retirar agora. Veja bem, estar com R nós vamos utilizar quando houver a presença de um verbo auxiliar antes dele. Por exemplo, veja aí. Vou estar amanhã em Salvador. Ponto. Volta pra mim. Veja, vou estar, substitui o futuro, estarei. Entendeu ou não entendeu? É a mesma coisa que vou comprar, vou fazer, vou entrar, comprarei, farei, entrarei. Entendeu ou não? Então, estar com R, estar, a gente vai utilizar o quê? Um verbo antes, né? Funcionando como auxiliar. Ok? E estar com acento, André? Quando é? É assim, veja na tela. Ela está muito feliz. Volta pra mim. Estar com acento é a terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Ele está, ela está, o mundo está. Entendeu ou não entendeu? Não é fácil? Agora você já sabe, viu? Tem dúvida? Mande pra gente, porque a gente retira aquele abraço. Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí.